Olá, amigos! Bem-vindos ao Bancários na TV! Hoje eu tenho aqui comigo novamente o diretor do Sindicato dos Bancários de Santa Maria Região, Claudernir Freitas. Nós vamos conversar sobre a Conferência Nacional dos Bancários, que foi realizada de 31 de julho a 2 de agosto, agora em São Paulo. Tudo bem, Claudernir? Tudo bem, Marco. Antes de começar a te perguntar sobre a Conferência Nacional, eu noto que estou com uma camiseta da Caixa. Por que estava a camiseta da Caixa logo hoje? É que hoje é o Dia Nacional de Luta para mais contratações na Caixa Federal, já que a gente tem várias agências, aliás, todas as agências, com poucos funcionários. E os concursos foram feitos e a Caixa está chamando muito pouco. Então a gente está fazendo essa pressão para que sejam preenchidas essas vagas que estão sendo necessárias dentro das agências. Há pouco tempo teve um programa de aposentadoria na Caixa e teve uma queda de 3 mil funcionários e a Caixa não chamou mais ninguém, sendo que teve um concurso há pouco tempo e o pessoal que passou nesse concurso está pressionando o banco para ser chamado. Exatamente. Então é essa a grande dificuldade. O pessoal mais antigo está saindo e eles não estão repondo essas vagas. E isso não acontece só na Caixa, está acontecendo no Banco do Brasil também, que tem um programa agora de incentivo para aposentadoria que está saindo bastante gente. E o banco vai ter que repor também para fechar esse quadro. É importante a gente salientar também que isso acontece na Caixa, que é um banco que tem um papel social muito importante, né? A questão de habitação, emprego e não pode deixar o trabalhador, o público na mão. Exatamente. Principalmente a Caixa Federal. E como é que foi agora em São Paulo, a gente foi só falando no programa sobre isso, a Conferência Nacional, tudo que teve lá do início ao fim, qual é a tua visão do evento? Bom, a gente já está acostumado, né? Em referência, em relação à Conferência Nacional, né? A gente sabe que vai chegar em São Paulo, a gente sempre fala sobre as correntes sindicais, né? Vai chegar em São Paulo, como nós somos minoria, a gente vai ser vencido sempre. Lá eles decidem o que acham que é melhor e vai embora. Por exemplo, a questão do índice mesmo, que foi aprovado o índice de 16%, nós não concordamos com esse índice. Até porque os banqueiros têm um lucro astronômico, não é? E, inclusive, eu fiz um texto sugerindo a CONTRAF, que é a nossa confederação, as federações, sindicatos, né? Que não chamem mais os técnicos do Diese para falar sobre o lucro dos bancos. Qual a vantagem sobre isso? Tu fica ladeando os lucros e chega na hora de reivindicar se aquavardam e pedem lá embaixo. Ou seja, estão desvalorizando o trabalho do bancário que está dentro da agência, que está produzindo tudo isso. Então, é muito complicado, né? E, no mais, é aquilo que eu te falei. Foram três dias lá de debates, né? Aliás, pseudo-debates, porque o espaço é muito curto, né? Mais é painelistas que ficam falando e a gente tem pouca possibilidade de intervenção, né? Até pela corrente majoritária, que é a articulação. Então, é muito complicado isso. Só ler em casa e entender, Claudineiro, quem é que participa da conferência? São os delegados que participam das conferências estaduais. Todo o Brasil? Todo o Brasil. A gente participa da conferência estadual e aí são eleitos delegados. Nós tivemos uma delegação de 39 delegados no Rio Grande do Sul, né? Eu fui representante do Sindicato Santa Maria e, assim, vários sindicatos do Rio Grande foi para lá num total de 688 delegados, mais os observadores, né? E convidados, que deve estar em torno de 800 pessoas. Estava falando sobre o índice. Por que que, normalmente, esse índice é rebaixado? Tendo que, em vista que os técnicos do Diese vão lá, apresentam todo o lucro dos bancos, será que isso é uma forma, talvez, de favorecer o governo? Olha, agora eu vou dar a minha opinião pessoal, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que é isso, né? A gente tem um exemplo muito claro aqui no Rio Grande do Sul, né? Quando o Tarso Genro era governo e do PT, e eu sempre digo, eu votei no PT, né? Eu não via a Federação dos Bancários, o Sindicato de Porto Alegre, bater e cobrar aquilo que estava sendo feito contra o Banrisul, contra os bancários do Banrisul, né? A inércia do governo estadual. Agora, que é um governo que é oposição, agora é muito fácil. O primeiro Nossa Voz, que é um jornal dos bancários do Banrisul, já vem uma charge malhando o governador Satori. E acho que tem que malhar mesmo. Só que eu acho que a Federação e o Sindicato de Porto Alegre deveriam ter feito isso quando era governo do PT também. E isso serve para o nacional, que é o que acontece lá. Eu, às vezes, eu fico brincando com meus amigos, eu digo, olha, eu acho que a gente vai ter que ter um governo do PTB nesse país para que a Confederação, a CONTRAF, o Sindicato de São Paulo, eles comecem a reivindicar um índice decente e que dialogue com aquilo que é produzido pelos bancários de base. Do contrário, eu acho meio difícil. Coleiro, agora uma pergunta polêmica. Eu quero saber o que foi que aconteceu na Conferência Estadual dos Bancários. Um ponto polêmico em relação ao Comando Nacional dos Banrisulenses, a montagem desse comando. Até você escreveu sobre isso agora no Conta Corrente, o nosso jornal do Sindicato, que está sendo esse mês. Qual é o problema que ocorreu aí? O que acontece é o seguinte, foi o Encontro Nacional dos Funcionários do Banrisul, que aconteceu no Hotel Embaixadão em Porto Alegre, dia 18 de julho, se não me engano. O que acontece? Quando acontece esse encontro, lá é escolhido as pessoas que vão fazer parte desse comando do Banrisul, ou seja, as pessoas que negociam com os diretores do Banrisul. E o que foi feito? Foi feito um golpe pela Federação, o Sindicato de Porto Alegre, em que o bancário de base não tem direito a participar desse comando. Ou seja, eles querem que cada sindicato indique quem vai representar o comando do Banrisul lá. Ou seja, porque eu sou do Sindicato dos Bancários, porque eu sou liberado, eu tenho essa prorrogativa de escolher quem vai para lá. Quem tem direito de participar disso aí é aquele que está presente, é o bancário qualquer um que trabalha dentro de uma agência e que vai lá e tem mesmo o direito de negociar. Então, eu acho que isso é um desrespeito com a categoria do Banrisul, feito pela Federação dos Bancários, pelo Sindicato de Porto Alegre. Absurdo, né? Porque quem manda é a base. Toda vida é isso que a gente... isso é proposta de campanha. A base que manda os verdadeiros donos do sindicato são os bancários de base, não somos nós. A gente simplesmente está lá dentro, tocando o sindicato, fazendo a parte operacional. Agora, quem manda são os bancários de base, são eles que são os donos. E eu acho que essa postura, essa atitude que tanto a Federação quanto o Sindicato de Porto Alegre... Falam do Sindicato de Porto Alegre porque é lá, porque é o maior sindicato do Estado, é uma postura arrogante, uma postura de patrão. Eles sabem e os outros têm que seguir... Tem a mesma corrente que comanda a Federação. Tem duas correntes na Federação, né? Que é a articulação sindical, a CSD, mais a Contec, né? E tem uma colega do Novo Rumo. Mas o que acontece? Na nacional, a articulação é majoritária. Quando a gente vai a São Paulo, na conferência nacional como fomos agora, é a articulação. Aqui no Rio Grande do Sul é a CSD, né? Inclusive, a gente gostaria de ressaltar que nós defendemos um índice de... Ou seja, o lucro, os últimos lucros dos banqueiros, né? Mais a inflação, mais as perdas, que davam em torno de 25%, 26%. A CSD defendia um lucro de 10% de aumento real, que dava um total de 18% aproximadamente. A articulação, 16%. O que nós fizemos? Em São Paulo, a gente sabe que é minoria e que não passaria o nosso índice. Mas para a gente tentar aumentar um pouco esse índice, pelo menos, nós juntamos as forças, né? Nós aqui de Santa Maria, que somos Novo Rumo, Intersindical, CSD, CTB, essas correntes que são oposição à articulação sindical, votamos em bloco nos 10% de aumento real, que dá em torno de 18%. E mesmo assim, de 688 delegados, 500 são da articulação. Quer dizer, não tem como a gente mudar isso enquanto a gente não crescer e os próprios bancários saberem quem está querendo defendê-los e aqueles que estão simplesmente se apropriando da máquina e querendo manter um cargo lá em cima. Tá ótimo. Obrigado por todo esse agradecimento, colineiro. Agradeço a tua presença. Já até convido para próximos programas agora, que está começando uma campanha salarial que vai ser muito dura. É verdade. Eu que agradeço mais vezes o espaço. Agora é o dia 11. Hoje nós temos a Assembleia para deliberar sobre a proposta, sobre a minuta e reivindicação. Dia 11 é entrega a minuta para os banqueiros. E não podemos esquecer do dia 29 de agosto agora, que é o jantar bala dos bancários. A gente já deixou os convites nas agências. Vamos levar os cartazinhos para o interior agora e convidar todos os bancários e amigos que participem para prestigiar os 80 anos dos sindicatos bancários de Santa Maria. Tá ótimo. Obrigado, Codêneiro. E nós voltamos na semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.